Você está assistindo o Poltrona Pop, se é novo por aqui, inscreva-se no canal, acione o sininho para receber as notificações. O papo hoje é sobre Stranger Things, afinal de contas, a terceira temporada já está disponível na Netflix, corra lá para assistir se ainda não assistiu, se já assistiu, fique por aqui, porque o vídeo tem spoilers, ou seja, se você ainda não assistiu, sai daqui, senão você vai acabar tomando um spoiler na cara daqui a pouco. Se eu pudesse definir Stranger Things em uma só palavra, eu acho que a palavra ideal seria estereótipo, afinal de contas, o material fonte da série já é estereotipado, são as produções dos anos 80, que eram exageradas, espalhafatosas, e a série consegue fazer o mesmo, porém dosando um pouquinho esse exagero, essa coisa toda espalhafatosa, coisa que os diretores antigamente não faziam. Então a gente tinha aquelas produções completamente absurdas, com tramas mirabolantes, vilões caricatos, muitos clichês e isso se repetia em várias produções. Então o que os irmãos Duffer conseguiram fazer com Stranger Things é pegar todas essas referências, dosar ali na quantidade certinha para fazer um produto enxuto, bacana, que se parece com uma produção dos anos 80, porém com a visão e o olhar maduro das produções atuais. E essa terceira temporada de Stranger Things, em especial, traz uma referência muito bacana dos filmes de brucutu, dos filmes de exército de um homem só, que geralmente eram interpretados por astros como Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Michael Dodikoff, Billy Blanks, o Lorenzo Lamas, o próprio Chuck Norris, enfim, eram vários os astros desse tipo de filme, o cara que se armava todo e ia para o campo de batalha e exterminava exércitos, geralmente formados por russos malvados, né? Porque geralmente o contexto era de que esses personagens eram veteranos de guerra, geralmente da Guerra do Vietnã, ou seja, que aconteceu durante a Guerra Fria, entre os Estados Unidos e a Rússia, enfim, os russos estão presentes como os vilões de Stranger Things 3, e o que é muito interessante é o seguinte, que eles pegaram justamente os russos malvadões de uniforme, robóticos, né? Que pareciam o Ivan Drago de Rock 4, e esses bem estereotipados mesmo, e mostrando esses vilões que são clássicos, porém eles trouxeram uma dose de realidade ao criar o personagem Alexei, que é um russo que acaba ficando ali um tanto quanto admirado pelo American Way of Life, né? Após encontrar os personagens em dado momento da série ali, e a gente acabou tendo esse personagem que foi uma cereja no bolo, porque ele vem mostrar justamente que os russos dos filmes eram daquele jeito, porém os russos de verdade não são daquele jeito, pode até ser que tenha alguém que é daquela maneira, né? Pode ter maluco para tudo, mas em geral não, as pessoas são normais de viver sua vida, e tem às vezes até o desejo de ir para um parque, se divertir, bater um papo, comer um salsichão, enfim, eu achei adorável essa citação dos russos serem os vilões, e também nós temos uma dose de realidade colocada por essa personagem específica, que caiu como uma luva na trama, cara, ficou muito legal. A trama também é muito interessante porque ela tem uma estrutura narrativa que criou quatro núcleos de personagens que trabalharam individualmente, cada um no seu caminho, porém esses caminhos se encontram ali no final da trama, e em conjunto eles conseguem resolver o problema da cidade de Hawkins, que seriam os vilões, e o devorador de mentes. Eles conseguem traçar um plano após cada um, cada grupo individualmente traçar um caminho e ter seus próprios problemas para resolver. Isso também foi interessante, por quê? Porque criou uma dinâmica na história, e a gente pôde acompanhar através de cada grupo o desenvolvimento pessoal de cada personagem. Então nós tivemos ali o Will Byers, que está um pouco deslocado dos outros dois garotos com quem ele estava andando, que eram o Lucas e o Mike, que já estão pensando em namoradas, em meninas. Então você já vê que ele está ali um pouco mais imaturo, os outros já amadurecerão um pouco mais, ou talvez os outros dois é que estejam realmente imaturos, porque estão se deixando levar por questões amorosas, e ele ali ainda tentando se desenvolver como um adolescente, para depois começar a ter esse tipo de interesse. Existem dois lados nessa história. Nós tivemos também a oportunidade de observar a Max e a Eleven também, construindo uma amizade, uma amizade improvável, porque pelo que a gente viu na segunda temporada, elas não se davam muito bem, e agora elas são BFFs, né? Então foi muito legal assistir isso também. Deu também um gás no roteiro, porque a gente ficou ali, será que ela vai voltar com o Mike? Será que o Lucas vai conseguir conquistar de novo a Max? A gente fica naquela coisa gostosa de assistir, enquanto tem uma tensão tremenda rolando no fundo, no background. Nós tivemos também o núcleo dos adultos, que seria a Joyce Byers e o Hopper, que agora aparece já ali com uma camiseta florida. O bigodão sempre teve, e a gente descobriu por que ele comprou a camisa e por que ele mantém o bigode, porque ele é fã de Magno, que a referência está lá, é clara e bem bacana, e eles também traçam o seu caminho, também estão cheios de problemas, cheios de conflitos, que eles têm que resolver, além do conflito principal, que seria o problema do devorador de mentes, que estava ali já chegando, e dos próprios russos também, que se infiltraram no subterrâneo do shopping, que foi construído na cidade. E assim, cara, eu acho que Stranger Things teve essa vantagem, de nós termos a oportunidade de assistir a evolução dos personagens e também do elenco. Afinal de contas, o elenco começou bem jovem, o elenco infanto-juvenil, e a gente pôde acompanhar o desenvolvimento artístico desses atores. O único que eu acho que dá uns molezinhos ali é o que faz o Mike, que é o Finn Wolfhard. Eu acho que ele é fraco, eu não sei porque, talvez que eu olho para ele, eu acho que ele parece que fez a, sei lá, a escola de teatro do Joe Cusack, cara, porque ele parece Joe Cusack. Ele interpreta igualzinho, é o mesmo jeito, parecido também. Então, assim, ele é o que mais me incomoda, que eu acho que ele não entrega tanto. Eu acho que ele meio que não se desenvolveu igual os outros. Porém, os demais são excelentes. O Matarazzo, o Noah, o Caleb, cara, incríveis. E a Minnie Bob Brown, que já é uma estrela de cinema agora, está na franquia do Godzilla, também manda muito bem novamente. A Mad Sync, que faz a Max, é outra atriz excelente. E um ator que me chamou bastante atenção foi o ator que faz o Billy. Cara, o Billy é um personagem que apareceu ali na segunda temporada, o irmão da Max, meio babaca e tal, o Buller, né, da galera, e não teve função. E dessa vez ele vem na terceira temporada, com mais tempo de tela, e conseguiu desenvolver um personagem de uma forma que eu achei impressionante, viu? Porque quando eu o vi, eu pensava só o seguinte, é o... Ah, sei lá, cara, esse cara daí é o Zac Efron genérico da galera, né? E não, ele é um bom ator, cara. A cena na qual a personagem dele tem o seu momento mais importante, ele entrega com uma... com um talento que eu raramente vi de um ator que eu descreditava logo de início. Esse é o primeiro trabalho que eu vejo com ele. Vamos ver se ele realmente vai mandar bem em outros trabalhos. Tomara que ele não pegue essas comédias românticas babacas ou filmes pra adolescentes imbecis pra não acabar queimando o filme. Eu não posso deixar também de falar, é lógico, do elenco adulto, né? O David Harbour e a Winona Ryder, novamente, com muita química, esse é o trabalho da vida da Winona Ryder, né, cara? Tá bom, tá bom, a Winona Ryder, né? Ou seja, da senhora Ryder, né? Por quê? Porque ela era uma atriz que começou como uma princesinha ali dos anos 80, do finalzinho, no início dos anos 90, teve problemas aí com cleptomania, o que deixou ela um pouco no ostracismo durante um bom tempo, né, e agora ela ressurge com essa personagem e, cara, ela é o personagem da vida dela, é incrível a maneira como ela consegue interpretá-la, né, fazer uma mãe que tá realmente envolvida em casos sobrenaturais e que envolvem o filho dela mais novo, o caçula, e, cara, a maneira como ela fez isso na primeira temporada, na segunda e agora na terceira, é realmente impressionante você ver que é uma atriz excelente, né? Ela que é muito conhecida pelo Drácula, do Bram Stoker, né, e também pelo Beetlejuice, que é uma comédia bem boboquinha ali no finalzinho dos anos 80, agora ressurge como uma atriz madura numa série madura, o David também, um excelente ator, o nosso Hellboy agora, né, muita gente não gostou do filme do Hellboy, eu adorei, achei bacana pra caramba, e eu gosto muito desse ator, e eu acho que, eu falei aqui muito do elenco, do desenvolvimento de personagem, elenco infanto juvenil, elenco adulto, no que eu acho muito legal em Stranger Things é o seguinte, cara, por conta do elenco, e da maneira como ele é utilizado, e os atores que foram escalados, a série consegue atingir muitos nichos do público, né, você tem o nicho do nerd, e aí você envolve o nerd da RPG, de quadrinhos, de filmes, de séries, você tem o cinéfilo que fica impressionado com a pós-produção, na maneira como os irmãos Duffer conduzem essa obra, né, com uma veia oitentista, eles utilizam muitos filtros, que trazem um envelhecimento pra imagem, que apesar de ser digital, se parece uma imagem analógica, isso é excelente, eles fazem isso com uma primazia, que você se sente assistindo uma obra dos anos 80, em plenos anos 2010, cara, é muito legal isso aí, e outra coisa que é importantíssima também de ressaltar, é que eles têm as referências certas, né, então assim, com as referências de muitos filmes, e essa temporada em especial, faz referências a diversos, diversas produções dos anos 80, como O Exterminador do Futuro, o próprio Magnum é uma referência, é uma série de TV, tem referências também, é claro, a Star Wars, enfim, são muitas as referências, depois tem uma referência em especial, que eu vou tratar no final do vídeo, né, mas isso é porque eu tenho que falar um pouquinho mais sobre isso depois, e assim, com essas referências todas, eles atraem também o público cinéfilo, aquele que está interessado em ver como eles vão juntar essas referências todas, como eles irão usar a parte técnica para criar um produto, que simula um produto dos anos 80, e isso é gostoso para a câmera mais assistir, que é o cinéfilo, com certeza, se delicia, porque eles fazem isso com primazia. Bom, eu disse que tinha deixado uma referência para o final, né, cara, e essa referência, a que eu vou me referir, seria o filme De Volta para o Futuro, porque você assiste o filme em tela, né, você vê que as crianças vão ao cinema, e está passando esse filme lá, no shopping, né, e esse é muito legal, é lógico que a série é cheia de outras referências, mas essa é uma das principais, por quê? Porque eu acho que essa referência dá uma dica do que vai acontecer na quarta temporada, que eu tenho quase certeza, que na quarta temporada, até porque o filme, na sua cena pós-tédito, mostra que o cenário agora já é realmente a Rússia, lá pode estar sendo desenvolvido alguma máquina do tempo, e isso pode ajudar os personagens a reencontrar o Hopper no passado, de repente refazer o plano para que ele não tenha o destino que acabou tendo na terceira temporada, que foi realmente muito triste, né, eu fiquei muito chateado quando eu o vi, né, e não o vi, né, porque ele não tem corpo, a gente não viu o personagem morro, então, assim, a gente só presume que ele morreu mesmo, que existe um americano que está lá preso, a gente não sabe também quem é, pode ser ele, pode ser qualquer outro americano qualquer, pode ser o prefeito da cidade, não sei, né, a gente vai ter que esperar agora os próximos meses se passarem, eles anunciarem finalmente a quarta temporada, porque isso ainda não foi anunciado, eu estou nervoso por isso, estou louco para que eles anunciem logo, para eu saber se eu vou assistir isso no ano que vem ou no outro, né, porque nós tivemos o hiato da segunda para a terceira temporada de um ano, será que eles vão fazer isso de novo? Tomara que não, se você curtiu o vídeo, né, cara, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações, curta esse vídeo também e a gente se vê no próximo, cara, cuidado com o demogogon, hein?